Boa tarde pra você SBT e você está no ar, uma ótima semana pra gente, estamos ao vivo pra toda a nossa região. E gente, antes de começar o nosso programa, não posso deixar de comentar sobre o ocorrido que aconteceu agora, no último sábado, aqui em São José do Rio Preto, quando bandidos armados realizaram um assalto a uma joalheria aqui no centro da cidade, resultando na morte de um adolescente de 17 anos que não tinha nada a ver, estava passando lá no lugar, e também deixou dois guardas municipais feridos. Primeiro fica a nossa indignação, né, toda a cidade aqui ficou muito indignada com esses dois indivíduos que friamente saíram atirando no local com tanto movimento, sem pensar que do lado tinha famílias, pessoas, né, centro da cidade, sábado, você imagina, né, todo mundo passeando ali no lugar. E também a covardia deles terem atirado em dois guardas municipais desarmados, praticamente a queima-roupa. Situações como essa que acontecem aqui no nosso interior entristecem muita gente e também causam uma revolta muito grande, né. Em mim traz à tona aquele medo, aquele trauma de quem já viveu em São Paulo, numa grande metrópole, aquela insegurança de sair de casa, mesmo numa proporção menor, aquele pavor, né, da situação crescer, e mesmo aqui no nosso interior a gente ter esse medo de que em qualquer momento pode vir aí uma bala perdida, né, gente. E numa situação como essa, o bacana é que acontecem atos de solidariedade que também nos emocionam. 128 pessoas procuraram o Hemocentro de São José do Rio Preto ontem para doar sangue para esses guardas que foram feridos. E na semana passada, a gente tem algumas imagens para mostrar para vocês, nós fizemos uma matéria aqui no SBT e você, no Hemocentro de São José do Rio Preto, pode colocar as imagens no ar, por gentileza, mostrando como é simples o processo de doação de sangue. Nessa época aqui, olha, do ano, o número de doações cai bastante, gente. Então, mesmo o Hemocentro estando lotado com esses atos de solidariedade, mesmo assim é importante que essas doações continuem, tá? Então, vamos lá, em meio a tanta violência, vamos deixar aí o bem, né, se propagar cada vez mais. Então, vamos lá, vamos doar sangue para esses guardas que estão precisando, e não só agora, nesse momento que eles estão precisando, e sim sempre. O Hemocentro tá lá, tá precisando todos os dias, né? Como o Marcelo Casagrande falou no jornal, vai vir agora uma nova frente fria, pior ainda. Então, tá chegando nessa madrugada. Então, vamos lá, vamos ajudar sempre. É fácil, é rápido. Então, obrigada a todos que foram doar esse fim de semana. Em nome do Hemocentro, eu deixo aqui o nosso agradecimento, né? Espero que o programa também tenha colaborado um pouquinho, para quem nunca doou ver como que é simples essa doação, aproveitar, e agora, com tudo isso que aconteceu nesse final de semana, que as pessoas tenham aí estocado um pouquinho mais de que fazer o bem pode ser sempre, e não só quando acontecem casos como esse, né? E agora que os guardas estão precisando, pode ir lá no Hemocentro, que você vai ser muito bem atendido. As meninas lá são uns amores muito profissionais, e com certeza você vai fazer o bem, ok? Bom, gente, vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje, né? Hoje a gente vai dar dicas de como a gente tem que cuidar do nosso pet no inverno, né? A frente fria está vindo, como eu falei, né? E a gente tem que tentar olhar para eles nessa época do ano também. A gente está acostumado com esse calorão, né? Aqui de São José do Rio Preto, na nossa região. E você sabia que algumas raças precisam usar roupinhas, sim, para proteger nesse frio, viu? E também as toquinhas, gente, as casinhas, elas precisam ser colocadas aí no frio para proteger do vento, não é? É, tem muita coisa bacana que a gente tem que fazer aí nessa época para proteger os nossos bichinhos e a gente vai conversar a respeito disso, tá bom? Mas antes vamos falar de saúde. Cap, que está chegando aqui no nosso programa e tem muitos prêmios para você que mora em São José do Rio Preto e região. Olha só, está aqui, ó, na minha mão. Está chegando. No primeiro prêmio tem para você R$ 5 mil, no segundo prêmio tem R$ 10 mil, no terceiro prêmio R$ 15 mil, no quarto prêmio R$ 300 mil. E tem os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 2 mil para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de R$ 15 mil e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo, dia 23, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá? Agora, gente, ó, que legal. Último final de semana, cheguei ontem aí a expô, muito bacana, de Aracatuba. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como foi legal, showzaço. E eu estive por lá, fui muito bem recebida, como sempre. E daqui a pouquinho você vai conferir tudo isso comigo, tá bom? Mas antes eu quero conversar com a Elaine Cristina Gonçalves, ela é veterinária e ela vai falar para a gente das principais doenças de inverno com os nossos pets. Tudo bom, doutora? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Então, quer dizer que o bichinho também sofre nesse frio, é? Sofre. Mesmo ele tendo pelinho, muita gente fala, ah, não, ele tem pelinho, ele tá lá, mas ele tá quentinho, não precisa de roupa. E aí? Não, na verdade, eles sofrem tanto com o frio mesmo, principalmente algumas raças que não têm muito subpelo, quanto com algumas doenças que ocorrem mais nessa época do ano. Entendi. E eu tenho que prestar atenção quais são as raças ou não? Todos eles a gente deve tomar um cuidado. Todos devem tomar cuidado, mas principalmente nas raças que não têm esse subpelo, que é aquele pelo mais curtinho mesmo. Diferente dos cães de pelo longo, ele tem o pelo longo, mas tem uma camada de subpelo embaixo. E principalmente com animais mais idosos, porque tem o aparecimento de várias outras doenças relacionadas à idade, como a artrose, esse tipo de coisa. Quando a gente tá com frio, doutora, a gente fica encolhidinho, a gente começa a dar uma tremidinha, né? A gente dá alguns sinais de que a gente quer se aquecer. O bichinho também dá algum sinal pra gente que ele tá com frio? Sim, são praticamente os mesmos sinais que a gente. Então ele fica mais quietinho, tem relutância em levantar, tem tremores também pelo frio, são praticamente os mesmos sinais. E quais são as doenças que o bichinho pode ter nessa época? Ele fica resfriado, que nem a gente? Fica, fica. É, não é praticamente a mesma doença que a gente, mas tem alguns que tem sim, que pode ter a tosse dos canis, que é bem comum nesse ano. É a mesma coisa, o animal fica apático, não quer comer tanto, tem tosse, geralmente essa tosse é seca, não tem produção, mas tem sim. E quais são essas doenças? Os mais comuns em cães, por exemplo, é a tosse dos canis, por cima doença infecciosa transmitida por vírus, acomete mais os cães. E em gatos também uma outra doença transmitida por vírus, que é a rinotraqueite. Essas são as doenças respiratórias, que a gente consegue perceber com maior facilidade. E tem as doenças com a idade também. Então, tanto o cão quanto o gato sofrem de artrose, que é a degeneração das articulações, e aí tem dor. São as principais. O narizinho, às vezes, eu vejo que fica meio escorrendo, eles espirram, dá aquela tossezinha. Isso é um sinal de um resfriadinho? É um sinal, isso. Mas eu percebo que às vezes é leve e que passa, né? Ou quando tem esses sintomas, esses primeiros sintomas, deve-se já levar no veterinário. É porque assim, como é uma doença viral, ela é autolimitante. Só que tem sempre que fazer acompanhamento, porque pode ser que tenha uma contaminação bacteriana secundária. Aí, isso pode levar até a casa de pneumonia, se não tratada adequadamente. Olha, e eles pegam esse resfriado que nem a gente, assim? No ar. De passar frio, de tomar um golpe de vento, né? De ficar na janela do carro. Sim. É assim que se pega? Ficam imunossuprimidos, né? E tem os vírus que estão no ar. Então, eles adquirem e apresentam a doença. Principalmente em locais onde tem muitos cães. Entendi. Porque aí ela é transmitida facilmente. Olha, só pega de um para o outro mesmo. Pega. Muito bem. E, gente, olha só. Quando os animais dão um exemplo de generosidade para a gente, né? Uma postagem feita na semana passada bombou nas redes sociais. Olha só. A Suelen é a proprietária da cachorrinha Lana. É essa que está do lado de dentro aí da grade que você está vendo. Olha, na postagem ela conta que a Lana ganhou uma cobertinha, né? Um cobertorzão aí, ó. Que foi colocado dentro da casinha dela para enfrentar as noites frias da cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Vendo que um amiguinho do outro lado do portão, um cachorrinho que mora na rua, estava passando frio, a Lana não hesitou e dividiu a sua cobertinha, né? A gente acha, né? Ou então o cachorrinho foi lá e puxou um pedacinho da coberta, né? E ao acordar, a Suelen fez questão de registrar o ocorrido e publicou no seu Facebook. E ressaltou que ficou abismada com tamanha generosidade da cachorrinha. Olha só. Elas acordaram assim, dividindo a coberta. Uma dormindo do lado de dentro e uma dormindo do lado de fora. E eles gostam mesmo da cobertinha, né? Pode colocar a cobertinha à vontade. Pode, coberta, casinha, tudo, mas sempre bem higienizado. Que da mesma forma que a gente tem espirros, tosse, reações alérgicas a locais e ambientes que não... e cobertas que não estão tão limpas, os cães também. Ah, meu Deus. Dá pra pôr de novo a foto? Será que a gente consegue pôr de novo? É muito bonitinho, né, gente? Olha lá! Ela dividiu a coberta com a outra cachorrinha que estava na rua. E dormiram juntinhas. Olha lá, você vê que lá dentro tem a casinha dela, né? E ela foi, arrastou... Eles têm essa mania, né, de arrastar pra fora da casinha, a coberta? Arrastou a coberta lá pra fora e dividiu com a cachorrinha. Ah, e se eu fosse a Sueli, eu pegava essa cachorrinha da rua e punha pra dentro também, né? Que gracinha. Legal, gente. Muito bom. Muito bom. É isso aí. E no próximo bloco a gente vai ver como que a gente pode evitar essas doenças aí, né? Isso. Dos nossos bichinhos pra que elas não cheguem perto de casa. E como eu falei no começo do programa, gente, eu fui lá pra Arassatuba nesse fim de semana pra curtir a Expo, que faz o maior sucesso na cidade, né? E assim como a festa toda, a gente curtiu também o Camarote da Brama. E o nosso querido Cleto Fontoura também estava por lá festando. Dá só uma olhada. Uau! Olha quem tá do meu lado, gente, hein? Camarote, SBT, Camarote Brama. Mira, um ano e meio no programa vai falar pra gente aí esse sucesso todo. Aquele onde tem estrela, gente bacana, no meio de tanta gente do Camarote Brama, SBT. Tudo bom? Tudo ótimo, Cleto. Graças a Deus. É um prazer sempre estar aqui, né? SBT Interior tá sempre nos melhores eventos, né, Cleto? Com certeza. E é muito gostoso vir pra Arassatuba, porque o SBT e você tem um alcance pras 200 cidades, mas a gente tem um carinho muito grande por Arassatuba. Arassatuba sempre acompanha o programa, o pessoal de Arassatuba participa bastante, manda WhatsApp, manda presente, manda bolo, manda carinho, manda recado pra gente. Então, sempre que eu venho pra Arassatuba é muito gostoso. E numa festona como essa eu não posso faltar, né, Cleto? A região precisava da Mira trazendo todas essas informações todo dia pra você. Obrigada, Cleto. Obrigada, Cleto. Eu só tenho a agradecer. É só isso que eu preciso. Agradecer e pedir pro Papai do Céu continuar me mandando saúde, criatividade, pra ficar aí pelo menos mais uns 90 anos enchendo seu saco, sua paciência todos os dias. É isso aí, gente. Gente, beijão, a gente vai curtir Luan Santana daqui a pouquinho, direto do camarote do SBT Brahma. Valeu! Uau, gente, hein? Mulheres bonitas no camarote do SBT Brahma. Nátia Haddad, que tá no SBT, tá sempre ali presente no Ratinho. Não é não? Tudo bom? Tô ótima e mais feliz aqui de estar curtindo esse camarote incrível com vocês. Arassatuba é maravilhoso. Já conhecia? Eu, olha, ano passado eu vim aqui, vim a trabalho com o meu marido, acabei ficando pro show, mas eu não vim dessa maneira gloriosa que foi pra ficar com vocês, então eu tô amando. Tem contato com a música sertaneja? Eu gosto muito de música sertaneja e tenho um marido que cresceu ouvindo música sertaneja e que é do interior. As festas acho que valorizam cada vez mais o agronegócio, é claro, que fomenta muito a área musical e acho que o Brasil como um todo deve valorizar cada vez mais o agronegócio. Eu tive a oportunidade esse ano de dar uma palestra sobre alimentação saudável numa feira, que é a AgriShow, a maior feira de agronegócio. E eu fiquei admirada, o quanto cresce, o quanto se renova a cada ano. Então as pessoas imaginam um agronegócio, só tem sertanejo, só tem caipira. É gostoso. É um senhor. É uma delícia. O negócio é que acontece. O tempo inteiro se renovando, não é só o mercado musical, ao contrário, são máquinas potentes, maravilhosas e a gente depende. O Brasil só funciona porque existe o agronegócio. Seja bem-vinda, sucesso para você, manda um beijo para o Ratinho. Eu vou mandar muito obrigada e que eu volto aqui muitas vezes, SBT Interior, parabéns pela estrutura de vocês, parabéns pelos índices de Bob. Eu fico cada vez mais orgulhosa de fazer parte dessa família. Um beijo. Beijo. Valeu. Gente, o camarote Brahma não para. E o nosso camarote, do SBT, está sempre recebendo as celebridades dentro de Arasatuba. Aqui do meu lado é a Mônica, gerente da Arapark, que vai falar para a gente um pouquinho. Como é que está aí a organização do estacionamento dentro de Arasatuba na área azul? Olha, nós somos muito contentes, afinal nós estamos 100% digital. Então nós estamos trabalhando com uma equipe super controlada, coordenada. A gente está muito contente. Bom, falar em contente, em alegria, a gente está hoje na Expo Arasatuba, Luan Santano cantando. O que você está achando da festa? A festa é magnífica. É muito bom ver Arasatuba recebendo pessoas assim, nesse nível, com shows tão bons como tem sido. Uau, gente, olha aqui, olha a altura desse homem, é grande demais. Ele é grande em todos os sentidos, o diretor do SBT, que renovou a casa do SBT no interior. Não é porque eu estou do lado dele não, porque todo mundo sabe, SBT passado e SBT hoje, existe uma grande diferença. É visível isso, Barreto? Espero que seja, Cláudio. Obrigado. Feliz por você estar conosco. É, vai ir. A sua presença é um pouco disso, dessa renovação do SBT interior. E eu acho que o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos três anos é um trabalho que está cada vez mais solidificado. Os resultados demonstram isso. A empresa é outra, toda reformulada, tanto na sua grade de conteúdo como na sua parte estrutural. Então, eu estou muito feliz. A nossa participação aqui na Expo Arasatuba é fundamental, porque aqui é a nossa casa. Então, essa parceria com a Brama também, que é o segundo ano, foi muito feliz, porque nos dá um lugar de destaque e que nos permite convidar os amigos e clientes para uma área VIP dentro do Camarote Brama. A gente está aqui no Camarote do SBT, Brama. Como diz o Barreto, o SBT hoje tem outra cara. Realmente mostrou inovações, programas diferenciados. O interior, você, que é telespectador do SBT, ganhou com toda essa mudança que o SBT tem hoje. E a gente está aqui. Eu perguntei para a Mira, ela que é de São Paulo, você que veio de São Paulo. E a gente tem essa região toda, que ela é bem sertaneja, essa coisa raiz. E tem a festa do peão, rodeio em todo o interior, paulista. Você gosta da música sertaneja? Já aderiu a essa cultura? Eu gosto. Talvez não tanto quanto alguém que seja raiz, seja daqui. Mas eu já gostava e hoje ela faz parte do meu dia a dia. E mais do que isso, eu acho que o nome SBT Interior, e isso a gente está fazendo agora no segundo semestre, a gente vai assumir essa questão do interior, essa questão da raiz, os valores do homem do campo, do interior, do chamado caipira. Eu acho que isso é muito importante num momento como esse, e a gente quer pegar isso e agregar a nossa marca. Então toda a nossa comunicação vai ter um pouco de elementos do interior, principalmente do estado de São Paulo. E aí, trem bom, tava essa expô, viu? Coisa boa. Quero mandar um beijo aqui também, olha, pra dona Claudenir, de Nova Guataporanga. Ela mandou a foto dos bichinhos dela aqui, e disse que cobre elas todas as noites nesse frio. Muito bem, é isso aí. Eu amo os meus bichinhos. Já tive muitos, já morreram, e hoje eu tenho três, e amo de paixão. Então, um beijo, e eu amo você, dona Claudenir, que cobre seus bichinhos toda noite. Beijo também pro Márcio, pra Esther, pra Kátia, pro Diego, pra Deise, todos assistindo a gente pelo Facebook, pro Douglas, pro Barreto. Um beijo, 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 beijo pra vocês, muito obrigada, viu? A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta a gente vai saber o que a gente tem que fazer, quais são os cuidados que a gente tem que tomar com os nossos bichinhos nesse tempo pra eles não ficarem doentes, não, tá bom? Meio dia e 35, a gente tá ao vivo. Não sai daí, que o intervalo é rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí Ai, gente, não é demais? Eles espirrando é demais, né? Adoro, eu tenho uma que espirra, espirra, espirra por qualquer coisa. Você encosta ela no tapete, até vou perguntar pra doutora depois. Chegou perto do tapete, ela começa, ela começa a espirrar, 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 e a um atrás do outro não para, é engraçadinho demais, né? Bonitinho, mas eles ficam doentinhos e a gente tem que cuidar, né? Tem que ficar ódio, olho aberto. Bom, quero falar com você, olha, que quer ter um sorriso bonito, uma boca saudável, imprescindível nos dias de hoje. Boa notícia, chegou em Rio Preto, clínica dentista pra todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade e o melhor, com valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta, pode ficar tudo mais apertado, mas a gente não pode deixar o nosso cartão de visitas em baixa. Clínica de alto fluxo com 23 profissionais, pra você não ficar esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem próximo da rodoviária. Mais informações você pode ligar no 3231 1077, 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo. Dentista agora é para todos, então aproveite. Agora, gente, fala a verdade, será que existe moda, tendência, roupinha pra pet? Será que eles também seguem tudo isso? Bom, independente de ter moda ou não, o que a gente sabe é que as roupinhas servem pra proteger. Muitas vezes os sapatinhos servem pra, na hora de passear, não ficarem com as patinhas sujas. E, gente, fala sério, né? Quem é que não baba com um cachorrinho bem vestido? Ah, e é demais, não é? E é claro que a Tati mostra tudo isso pra gente. Tá cheio de gostosura hoje aqui no SBT e Você. Durante o inverno, os pets também necessitam de uma proteção. Alguns têm pelos e outros não. Por isso, muita gente procura roupinhas. E hoje em dia existem looks que são maravilhosos, não é verdade, Marisa? É verdade. O pessoal cada vez está se especializando mais em deixar o cachorro mais parecido com o dono, o gato mais parecido com o dono. E nessa época de inverno, há muita procura. Então, eles procuram ao máximo deixar o bichinho mais estiloso possível. E há muita situação, como eu já comentei, tendo pelo ou não, as pessoas procuram mesmo assim. Sim, há uma necessidade pra aqueles que precisam realmente, que sentem mais frio. Cachorrinhos de pelagem curta, então eles vêm com mais frequência buscar. E os de pelagem longa, gostam também. Há necessidade, porém, é mais pro lado fashion, mais pro lado ficar mais parecido com a cara do dono, mais estiloso, uma roupa mais esporte, uma roupa da moda. Hoje, cachorro, gatinho é tido como membro da família, né? Então, o pessoal investe mais. Muito bem. E pra você que quer algumas dicas de looks para o seu pet, confira que nós vamos fazer um desfile maravilhoso. O Vitor Manuel é um gato da raça Sphinx. Eles, normalmente, eles são desse jeito, mas eles não têm pelo. E há necessidade de colocar uma roupa pra aquecer. Eles sentem muito frio. Ele tá com uma roupinha de tricô, que deixa ele bem quentinho e ele bem à vontade. A Ângela tá com uma roupa mais esporte, mais moderna, de malha, mas também que dá bastante movimento pra ela e que também aquece. Isso é importante, ter o movimento? Isso, deixar eles bem à vontade, né? Os movimentos, estarem livres, eles estarem podendo brincar. Ter o ritmo de vida normal deles, mas sem perder o estilo fashion, no caso, né? E a beleza da raça, valorizar a raça também. A Clô, ela já tá com um look mais feminino, de oncinha, com rosa. É uma roupinha de soft, que também esquenta bem. E também tem a gola bem cavadinha pra deixar o movimento, pra deixar ela ficar livre. A Luna Vitória é uma bengal. Ela precisa também da roupinha. Ela tá com uma roupa mais chique, mais estilosa, com strass, que também prioriza a necessidade dela, os movimentos, mas sem perder a graciosidade. Para o inverno, é uma roupinha boa? Sim, é indicado. Nessa época, sempre tá trocando, aí vai de acordo com o que o dono goste, mas que priorize a liberdade do animalzinho. Marisa, explica pra mim. Nós tivemos três raças de cachorro. Uma que não tem muito pelo e os outros que tem mais pelo. Mesmo assim, é indicado colocar uma roupinha no inverno? Sim, mesmo o que tem a pelagem maior, que é o shih tzu, é sempre bom estar colocando a roupinha nesse período onde esfria bastante a necessidade. Pelo menos à noite, pra dormir, quando cai muito a temperatura, é bem bacana colocar. E o que acontece? O dono acaba utilizando desse gancho pra deixar o cachorro mais fecho. Então, onde tem os modelos variados que a gente viu. A Milch usou um colete com material de nylon, mas bem confortável também. Usou com capuz, né? E tem uma gola de pelúcia pra deixar ela mais elegante. Mas ela precisa realmente de uma roupa mais quentinha, por ela não ter pelo nenhum. E aí a gente fala também do cachecol. Então, o cachecol não é muito indicado, só pra deixar mais elegante? Como que é? O cachecol a gente coloca mais pra deixar elegante. Mais pra ficar fecho, ficar mais na moda, né? Bonito. Aquece também. Mas tem o lado de ficar mais, assim, visível, bonitinho, aparente pro dono, né? Ficar diferente. O Jack, ele usou uma roupinha e fez o uso da meinha. Ela é emborrachada, pra dar mais leveza, pra eles ficarem mais à vontade. E fazer parzinho, né? Ficar bonitinho, fashion, né? Combinar, geralmente, com o estilo que o dono quer deixar o cachorrinho. O Laminha, ele já usou uma roupa de soft e foi colocado também um sapatinho. É uma botinha, na verdade, que ela é diferente. Ela é toda emborrachada pra poder aderir bem ao chão, não ter perigo, tá? Ele usou uma roupa de soft com gola de pelúcia. E no segundo look, ele usou só uma roupa de soft com gola de malha, pra também dar bastante liberdade pra ele. Ai, Laminha! Mamãe te ver na TV, quanto orgulho! Que delícia, né? Bom, e além das roupinhas que a gente viu aí, né? Que cada raça precisa mais ou menos. O que a gente pode fazer, doutora, pra impedir que as doenças de inverno cheguem até eles? Então, tem que ter os cuidados com essas doenças específicas de inverno, por exemplo, a tosse ou a rinotraqueite nos gatos, tem que fazer a vacinação. Tem a vacinação pra tosse dos canis nos cães e da rinotraqueite pra esses gatos. E aí são os outros cuidados essenciais. Então, mantendo o ambiente mais quentinho, uso de cobertores, de caminha. No caso que coloca a roupa, principalmente em animais de pelo longo, tem que ter uma escovação mais frequente, porque senão pode fazer nó nesse pelo e fazer dermatite, fazer algumas dermatites úmidas no local. E estimular a ingestão de água, principalmente em gatos, porque com frio eles tendem a ingerir menos água e pode dar vários problemas urinários também. Muito bem. E no próximo bloco a gente vai mostrar essas toquinhas que estão aqui, olha, no programa. E quero falar também o seguinte, tem animal que não gosta, tem animal que não põe roupa de jeito nenhum. Você viu o Laminha andando ali de sapatinho, né? Não curtiu muito, não. Então, tem animal que não põe roupinha, tem animal que não gosta de coberta, tem animal que não entra em toquinha de maneira nenhuma. Será que tem algum jeitinho que a gente possa fazer pra que eles comecem a gostar? No próximo bloco, tudo isso pra você. Não sai daí. Voltei e agora eu quero falar com você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Tá aqui, olha, a cartelinha nova do SPCAP e traz pra vocês no primeiro prêmio 5 mil reais, o segundo prêmio 10 mil reais, o terceiro 15 mil reais. No quarto prêmio tem 300 mil reais e tem também os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso que eu te falei, é só comprar esse certificado de contribuição no valor de 15 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo dia 23, domingo, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite. Agora eu tenho mais uma convidada aqui, que é a Marisa Oliveira da Silva. Ela é gerente e ela vai falar pra gente sobre as toquinhas que estão aqui, quais são as mais vendidas, procuradas, principalmente agora no inverno. Marisa, eu acho que elas vendem mais, né? Tudo bom? Boa tarde pra você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tem bastante procura agora nessa época que esfria, tem bastante procura das toquinhas, caminhas bem mais quentinhas pra esse período. Que bom, né? Sinônimo que os donos aí estão preocupados com seus bichinhos. Exato, exato. Essas daqui são bem fechadinhas, né? Eu acho legal porque o vento não entra ali, né? Ela protege bem e o bichinho se acomoda lá dentro numa boa, né? Essa azulzinha, aquela outra, Elas são, assim, bem vendidas, essas daqui? Bastante. Porque elas são levinhas, né? Essa daí, ela é de nylon e ela tem um enchimento de espuma e ela pode ser, ela tem um sistema que abaixa e fica como se fosse uma casa, uma cama, perdão. Então, ela vira cama e toquinha. E toquinha. Gato gosta muito de toquinha, assim, então é bem bacana vender isso pra gato. Tem bastante procura. Muito bonitinha. Aquela que tá em cima da bancada ali, olha, cheia de, acho que são cupcakes, né? Cupcakes. Dá até pra levar, eu percebi que ela tem duas alças. Sim, ela tem duas alças pra poder fazer, pra poder tirar de um lugar pro outro, carregar. E ela também, ela vira uma cama. Ela tem as marcações que você pode... Você dobra. Fazer uma caminha dela também. Olha que bonitinho, né? Dá até vontade da gente deitar, né? Eu queria uma dessa do meu tamanho. E ela tem enchimento de silicone. Ela é bem macia, ela é bem fofinha. Olha, que delícia. Se eu entrar numa dessa, não sai mais. Passa uma semana lá dentro, ninguém me acha. Agora, aquela do lado lá, que você me falou que é novidade, né? Isso. E ela é novidade por quê? Ela é plástica e ela tem essa versão que você pode fazer uma casa e depois você destrava ela, como tá embaixo ali na azul, fica uma cama. Então, é fácil pra você lavar, né? É prático pro dono. E você esfriou, você pode fazer o cobertinho. Entendi. E esquentou um pouquinho, faz uma caminha, você pode colocar um colchãozinho dentro. Fica bem versátil. Olha só que bacana. Então, dá pra usar nas duas temperaturas aqui da nossa região, né? Exatamente, exatamente. E essas casinhas aqui, o que eu tava falando no outro bloco. Doutora, tem cachorro que não entra de jeito nenhum. Os meus não entram de jeito nenhum. Eu jogo o petisquinho lá dentro, ele entra, cata o petisquinho e sai. Eles gostam, é pra marcar, virar postinho. É pra fazer xixi nas toquinhas. Então, eu queria dar essa dica. Tem cachorro que ama a sua casinha e tem cachorro que não vai de jeito nenhum. Os meus não gostam de coberta, meus não gostam de casinha. Não tem jeito. E aí, tem alguma dica ou isso significa que o cachorro tá bem do jeito que tá? É, na verdade, assim, tem que ensinar o animal a adquirir o costume ou de dormir dentro da casinha ou na caminha. Isso se faz já com o filhote, com o cãozinho ou o gato, já filhote já vai ensinando. Quando não, pode tentar estimular com alguns petiscos, ensinar a ficar lá dentro, esse tipo de coisa. Mas tem animal que não vai aceitar. Pode fazer o que for e ele não vai aceitar dormir nesse local. Entendi. Não tem jeito aí. Alguns casos não. São mais teimosos. E algumas dessas aqui são mais indicadas? Existe algum material que é mais indicado que o outro? As mais cobertas? As caminhas só, que não são as tocas? Alguma raça? Eu preciso ter alguma... Na hora de escolher, eu preciso pensar em alguma coisa? Ou não? Ou é mais gosto mesmo? É, gosto, né? E nas condições onde vai ficar a caminha. Se for num local mais aberto, por exemplo, numa varanda, o ideal seria uma caminha, uma casinha, né? Uma toquinha, que é mais fechada. Então, protege mais do vento e do frio. Geralmente, para o ambiente interno, de casa, sala, quarto, a caminha já é o suficiente. Mas isso varia. Mas é por gosto também. Por causa até do nosso sol, né? Eu acho que é bom a gente falar também, né? Uma casinha que possa ficar no sol. Marisa, vocês também fazem essa indicação na loja na hora que a gente vai comprar, certo? Nós temos... Sol, chuva e tudo mais. Nós temos uma casinha de material bem mais reforçado. Ela vai plástico e fibra de vidro. Então, ela tem condições de durar mais quando fica no local aberto, onde vai ficar exposto a sol, chuva. Ela chega a ficar desbotadinha por causa do tempo. Sim. Mas ela não quebra, ela não trinca. Principalmente para cacão de guarda, que a casa tem que ficar mesmo em algum lugar aberto, que vai ficar exposto ao tempo. Então, a gente também trabalha com esse material mais reforçado. Muito bem. Então, na hora que você for comprar a casinha para o seu cachorro, peça todas essas informações aí para você não gastar dinheiro à toa e comprar a casinha ideal, né? Marisa, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada por ter trazido todas as toquinhas, as casinhas. Coisa linda, viu? Um agradecimento aí especial a Multistock por ter emprestado para a gente, tá? Todas as casinhas. E você também, doutora. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E vamos lá, né, gente? Vamos cuidar dos nossos bichinhos. Agora, nessa época do frio aí, fica de olho aberto para ver se ele não está tremendo, se ele não está tossindo, se ele não está espirrando, como a gente viu aí no nosso vídeo, né? Compre uma roupinha. Se ele gostar de roupinha, compra a toquinha. Ou então, vai lá, pega um cobertor velhinho. Se você não tiver aí com grana para gastar agora, não faz mal. o importante é você mantê-lo aquecido, não é verdade? Mantenha um cantinho gostoso lá para ele que com certeza ele vai te agradecer muito. A semana só está começando. Hoje é segunda-feira e tem muita coisa boa vindo por aí. Um beijo, fica com Deus, curta a sua tarde. Tchau.